Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui uma partida hoje muito especial que aconteceu entre esse grande mestre Mikhail Kobalia, que é um grande mestre aí na 2632 muito forte e o jogador chinês, o grande mestre chinês Lu Shanglei, de 2570 de rating. Aqui na época, essa partida foi em 2005 se eu não me engano, deixa eu ver, foi no Aeroflot Open 2015, então a gente tem aqui o, perdão por isso, o Lu Shanglei aqui tem 20 anos de idade, tá um jovem jogador chinês. A gente vai dar uma olhada então nessa partida que ela é muito bacana e com essa característica aqui, a gente vai ver a característica do xadrez chinês aqui, né, que é bastante interessante. Vamos ver então que essa partida que começa com o pião do rei E4, temos uma defesa siciliana, cadê os jogadores de siciliana vibrando aí? Cavalei F3, D6, eu não sou especialmente um jogador de siciliana, eventualmente eu jogo, eventualmente eu jogo uma dragão acelerada, hiper acelerada, ou enfim, a variante francesa que o Carlson joga, ou até mesmo entra nas linhas de Neidorf, mas não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas eu adoro assistir as partidas de siciliana, principalmente quando vão para as linhas assim, ou dragão ou Neidorf, eu acho sensacional. E aqui bispo B5, o ataque canal, é a frustração do jogador de dragão, é a frustração do jogador de Neidorf quando o cara me vem com esse ataque canal, né, mas tudo bem. Vamos ver como é que segue, Lu segue aqui com o cavalo D7, Roque coloca o rei em segurança, A6, bispo atacado, bispo vem para D3, parece eu, né, eu adoro essas linhas, eu jogo isso daqui contra a Carocan, contra a Francesa, não tentem isso em casa, é muito ruim, né, mas com a ideia de jogar C3, bispo C2, D4, da siciliana funciona, cai em umas variantes, transpõe para umas variantes de Alapim, que é a siciliana com C3, D4 e tal, né, vamos ver, cavalo de G em F6, C3 foi jogado E5, e aqui bispo C2, o bispo não vai ficar ali entupindo o outro bispo para sempre, né, B5 foi jogado ganhando bastante atividade na ala da dama, e aqui D4, temos o bispo desenvolvendo pressão no peão central, dama em E2 foi jogado torre 1 também é bem possível, bem natural, dama em E2 dá uma sensação de um lance um pouco errado, né, e de fato a barrinha dá uma reclamadinha, mas ok, coloca uma pressão em B5, talvez a ideia seja jogar com A4, além de proteger o peão central, mas sempre que a gente coloca uma dama para proteger um peão de um ataque de uma peça menor, me parece um tanto quanto perigoso a longo prazo. Bispo E7 foi jogado, temos trocas aqui no centro e a torre vem para a coluna D, muito bem, é incômodo ficar com esse cavalo cravado, por isso dama C7 foi jogado, e aqui C4 imediatamente, vejamos a falta de desenvolvimento aqui, por enquanto do Mihail Cobalha, que é um jogador muito forte, um grande médio experiente, ele sabe o que está fazendo até aqui, B4 foi jogado mantendo a expansão na ala da dama, e aqui cavalo de BND2, Roque coloca o rei em segurança e o cavalo passa para F1, tudo parece estar fluindo perfeitamente, talvez F4 vai chegar, as peças vão chegar na ala do rei, como é que o Lu vai fazer em relação a isso? Segue lutando pela coluna D, bispo chega em G5, H6 questiona o bispo e A5 agora, expandindo, segue atacando na ala da dama, acreditando no ataque na ala da dama, cavalo vem para E3 e aqui A4, todo jogo dele está ali, e aqui cavalo D5 ataca uma galera, e aqui você é forçado a capturar esse cavalo, agora a questão é se eu vou usar o bispo para isso ou se eu vou usar o cavalo, é possível essa linha, mas é uma linha bem complicada já, é interessante mostrar os temas táticos que estão existindo nessa posição, esse lance abre a diagonal do bispo, tudo bem que aqui tem bispo para H4, mas o bispo não está caindo, você tem cavalo para H4 e as brancas tem uma ótima posição, você não quer permitir dama aqui em E4, ou você também já quer proteger em H7 visualizando um possível dama D3, por isso o cavalo F6 poderia ser jogado e a partida pode ir embora com chances para os dois lados, talvez um pouco melhor para as brancas aqui, eu não vejo mais as pretas atacando, e eu vejo apenas as pretas tendo que se defender e achar lance milagroso daqui até o resto da partida, por isso o bispo toma, melhor, e a partida seguiu aqui com o peão de E, toma, abrindo, rasgando a diagonal do bispo e tudo mais, mas aqui bispo D6 foi jogado, indo para o contra-jogo, bispo G3 já se antecipa aos possíveis ataques, talvez melhor fosse jogar uma ideia de cavalo D2, e enfim, a casa de E4 pode ser uma possibilidade, tentar eliminar o defensor da caixa de H7 e pilhar com ataques aqui na diagonal de casas claras, cavalo D2 definitivamente é o lance a ser jogado, talvez o único, a partida seguiu com o bispo G3, e agora o Lu começa a gostar um pouquinho da partida, segue com torre 8, já existe aqui uma possibilidade do avanço do peão, ou um preparo para isso, bispo em F5 foi jogado, cavalo vem para B6, pressiona o peão, deixa a dama meio sobrecarregada, cavalo vem para D2, finalmente, protege o peão, controla a casa central, E4 de qualquer maneira, os bispos se encaram e saem do tabuleiro, e a partida segue com o bispo H3, você fala assim, o que jogar nessa posição? Bispo H3 não é em geral o lance que você quer fazer, mas sinceramente já não tem mais muita opção, já não tem mais muito lance aqui para jogar, talvez jogar um B3, eu não sei se funciona, B3 já não deve ser bom, o problema todo é dama E5 ganhando um tempo aqui sobre o bispo, vai ter que voltar aqui de qualquer maneira, e existe uma pressão aqui enorme, aqui as pretas ganham, então aqui não poderia retomar de peão, teria que retomar de cavalo, esse peão está fraco, estrategicamente as pretas já estão ganhas, esse peão está completamente controlado, então meus amigos, nada fácil, bispo H3 já se antecipa, no xadrez você não pode deixar peças soltas, peças no ar, que a gente usa esse termo, esse bispo está no ar, ninguém está protegendo ele, ele pode ser um alvo de tema tático no futuro, como a gente viu até mesmo as ideias de dama E5, bispo H3 foi jogado, por isso a partida seguiu com G6, e agora temos G3, parecem lances aqui profiláticos, melhorando um pouquinho a posição com torre E7, A3 foi jogado B3, ganhando muito espaço na ala da dama, as brancas estão restritas, mas com esse lance o cavalo ganhou uma casa bacana, por isso o cavalo B1 foi jogado, o cavalo em E8, e temos agora o lance cavalo C3 e aqui dama em E5, vejam que o xadrez é um jogo de paciência e estratégia, pouco a pouco o grande mestre chinês, igual pescaria, vai tentando ali, melhora um pouquinho, procura ali, melhora um pouquinho a isca, faz silêncio, procura o vento e tal, tem que ter paciência, tem que ter paciência, Rafa, eu percebi que você pesca bem pra caramba, não, mas eu fui dar um exemplo de algo que eu não conheço realmente, mas eu sei que exige paciência, vamos embora, vamos embora, D6 foi jogado aqui agora, a turma da pescaria aí já olhou o meu comercial, esse aí é o tripinha, é o tripinha da pescaria, bora lá, aqui cavalo por D6, foi jogado agora pelo Lucian Glei, mas por que será que Mihail Kobala foi pra esse lance e se entregou um peão, porque agora cavalo D5 vai pro contra-jogo, grande sequência aqui do Mihail Kobala, porque agora cavalo toma, você tem que tomar essa peça aqui, mas você pode, talvez torre B7 também seja possível, mas enfim, a partida seguiu com o cavalo toma, torre toma atacando a dama e atacando o peão e criando um peão passado, contra-jogo das brancas, dama vem pra F6, torre por C5, que maravilha, aqui dama D4 foi jogado, atacando a torre, essa torre parece tá ficando meio sem volta, talvez aqui torre D5 seguido de dama D1 pra salvar a torre seja uma possibilidade, mas a partida seguiu com torre C6, colocando aqui uma certa pressão no cavalo, Lu joga com torre D8, pilha na coluna D, e aqui torre D1 foi jogado, e agora as pretas tem problemas severos aqui, severos, porque qual que é o problema? Você tá com o cavalo atacado duas vezes, ok? Ah, vou tirar a dama, né, tranquilamente, tá levando o torre D5, tá levando o torre D5, a dama tá atacada, o que que você vai jogar aqui? Não tem muito o que jogar, né? Você vai tirar a dama, vai perder uma peça, simples assim, vou tirar a dama pra F6, olha que bacana, dama D2 pesa infinitamente pro cavalo que tá cravado em todos os ângulos, que você observar o cavalo, dá um 360 nele, tá cravado, tá cravado, tá cravado, tá cravado, né, cravado a 360, olha aí o novo termo que a gente inventou, aqui tem uma cravada 360, e aqui então, é, não sei, vai tentar um E3 aqui, vai tentar alguma coisa, né, enfim, como a gente vê, realmente as brancas ficam com uma posição muito boa, portanto o que jogar, meus amigos? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um lance, o que você faria aqui de negras? O que o PC faria, o que você faria, né, Rafa, essa piada aí? Só os caras de, entrega a idade aí, quem entendeu essa piada. Agora, o, nem não adianta falar Bete e Farias, que é a mesma coisa. Bom, volta pro jogo, é, o que jogar? A questão é essa, meus amigos, Lucian Glei vai pro assustador lance, cavalo F5. O quê? Entregando a dama, que sacrificando a dama do nada da partida, segue com torre por dama, claro, mas agora cavalo por torre, você fala, mas valeu a pena, que legal, você enxergou que tem um duplinho na sequência, que bacana, mas será que vale a pena? Não é só isso. Creio que na cabeça do Lu, muitas coisas aqui aparecem, como um peão aqui restringindo a saída do rei, a possibilidade da criação do crião passado, da criação de um peão passado aqui, capturando o peão de B2. Todos esses temas táticos devem ter passado pela cabeça do Lu, pra justificar esse sacrifício de longuíssimo prazo. A partida segue com dama em E3, mas agora cavalo por C6 foi jogado. Temos o lance dama C5 e as brancas tem um peão passado perigoso, mas esse lance é um erro. O único lance, segundo as máquinas, é bispo aqui em F1, já se antecipando aos problemas que estão chegando, controlando a casa de D3, protegendo o peão passado, fazendo já um pequeno bloqueio aqui na fileira do fundo. Era o único lance, de fato faz bastante sentido depois que a gente mostra, né? Ou talvez bispo G4, os dois únicos lances. A partida seguiu com dama C5, um erro, porque agora torre e cheque. Rei G2 foi jogado, você não quer se autocravar aqui, por isso o Rei G2 foi jogado, mas aqui uma pancada. Ô meus amigos, E3 foi jogado, sacrificando aqui o cavalo, que não pode ser capturado no momento por conta de E2. E o que você vai fazer? A grande ameaça aqui é promover pra cavalo. Brincadeira, a grande ameaça é promover aqui pra dama, né? Trazer a dama pro jogo. Poderia ser pra cavalo, igual que eu fiz contra aquele francês que achou que eu tava roubando na partida, né? Aquela partida foi histórica. Quem acompanha aqui o canal, quem é mais antigo aqui do canal, lembra disso. E eu gravei assim, jogando isso, né? E o cara me xingando ali no chat depois e tal. Eu fui pra uma sequência de mate com promoção pra cavalo, né? E o cara não gostou. Aqui as pretas vão ganhar nessa variante aqui. Vão promover aqui pra dama. Será que pra cavalo funciona? Pra cavalo não funciona. Até vai pro empate. É a linha do Guiri. Promoção pra cavalo aqui é a linha do Guiri. Aqui as pretas vão ficar melhores. Por isso não dá pra tomar o cachorro e a partida segue com F por E3. Mas agora, torre D2, o único lance da posição. E olha quem tá comemorando aqui, ó. Olha quem tá comemorando aqui. O peão de B3, cara. Ele tá numa alegria, tá numa ansiedade. Tá numa ansiedade. Ele falou, agora chegou a minha chance, né? De ajudar o meu time. A partida seguiu com rei G1 e agora torre por B2. E esse cara é só alegria. A partida segue com dama por C6, meus amigos. Sim! O Lu Xanglei acaba de sacrificar mais uma peça. Segue com o lance torre C2. E aqui bispo vem pra casa de F1. O peão não pode esperar. Ele já não aguenta mais de ansiedade. B2 foi jogado. Dama vem pra C5. Ataca aqui a torre. Na verdade, na expectativa aqui, talvez de algum cheque perpétuo. Mas nem isso existe. Porque aqui você pode simplesmente jogar promoção pra dama. É um bom lance aqui. Funcionaria, né? Dama por E7, por exemplo. E poderia tentar jogar essa partida. Claro, ainda é difícil. Brancas tem um peão passado. Aqui tem jogo e tem a possibilidade de errar. Eu não sei como tava o controle de tempo deles. Portanto, não há necessidade de fazer isso. Simplesmente torre E6. Mantendo a possibilidade. A partida segue com dama em C8 com cheque. O rei vem pra G7. A dama vai pra B8. Parou a promoção do peão. Mas não consegue impedir torre por E3 com a grande ameaça de torre B3, cara. Olha a harmonia. O posicionamento perfeito das peças do Lu pra ter justificado aquele sacrifício de dama. A partida segue com dama em F4 agora. No desespero. Pelo menos tentando aqui mais uma vez capturar mais uma peça. E se você promover pra dama nessa posição, talvez tenha muito cheque. Mesmo assim as pretas devem ganhar. Mas o Lu não quer dar nenhuma chance. E por isso simplesmente depois de torre é um, meus amigos. Me raiou cobalha. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Tudo bem que tem um cheque com o dedo na cara. Pera aí. Deixa eu inserir uma continuação pra não atrapalhar o relatório. Tudo bem que tem aqui cheque com o dedo na cara. Aqui você poderia jogar um rei de 8. Aí eu vou dar cheque com o dedo na cara de novo. Aí você joga um rei H7. Não tem mais cheque. Finalização de Juscelino. Conhecida finalização de Juscelino quando não tem mais cheque. Isso tá nos livros de xadrez. Tem a manobra de Lucena. Tem a abertura Rui Lopes. E tem a finalização de Juscelino. A finalização de Juscelino é quando acabar o cheque. Juscelino acabou o cheque. Não, tá bom. Aqui você poderia jogar a dama B8 simplesmente. Vai promover aqui pra dama. E beleza. Vai pras trocas. E as pretas têm uma posição completamente vencedora. Agora, meus amigos. Que partidaça. Vamos dar uma olhada no relatório do xs.com. Antes de eu jogar aqui. Porque agora eu me empolguei. Agora eu vi essa partida aqui. Eu vou sair sacrificando tudo. 94.4% de precisão pro Lu. Com dois lances brilhantes. Partidaça, né? Partida incrível aqui. A gente vê que nem só de Magnus Carlsen vive um enxadrista, né? Graças a Deus a gente tem outras possibilidades também. Cavalo F5 foi um lance brilhante. Sacrificando aqui a dama. E o lance E3. O lance fino. O lance único. Deixando o cavalo. Que maravilha. Eu diria que teve outros aqui. Mais uma porção aí de lances brilhantes. Muito bem, meus amigos. Bora jogar uma partida aqui. No xs.com. Aqui no xs.com. E vamos ver quem aparece aqui. Parte dela de 10 minutinhos. Pinguim. Eu acho que eu já joguei contra ele. Perdi. Deixa eu ver. Cadê? Aqui não tem o score aqui. Não. Nunca joguei. Vou mostrar pra vocês a variante. Muito ruim da Karocan. Que legal, Rafa, que você tá me ensinando isso. É um bom caminho pra eu perder rating, né? Sim. Essa abertura é boa pra ele. Mas vamos torcer que isso não aconteça aqui hoje, hein? Vamos lá. Ok. Ele vai ter que tomar, né? Senão eu vou ser peãozeiro aí. Isso. Beleza. 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 Beleza pura, rapaz. Vai. Você que é o meu bispo. Tudo bem. Justo. Justo. Ó, se você não quiser mais. Se você não achar isso justo. Eu vou perguntar pro Roberto se ele acha justos. Nossa, Rafa. Não, para. Por favor. Por favor. Ninguém sabe quem é o Roberto Justos também. Vamos lá. Não, o Roberto Justos acho que sabe. Vai. Ele ainda existe hoje em dia, né? Digo assim, ele ainda tá na mídia hoje em dia, né? Vamos lá. Mas tinha um programa lá que ele debetia as pessoas. Como é que era aquele programa lá? Não era o Shark Tank. Era um programa do tipo... Não era do tipo Shark Tank também, porque não era de investimento. Era do mundo corporativo, né? Ele ia lá, tomava decisão. Quem que ele ia pôr pra liderar as equipes. Aí ele demitia. Aí ele ia falar que ia demitir um na hora e ele demitia outro. Era um bom tomador de decisões. Um verdadeiro líder que acredita no seu instinto e muda mesmo quando... Não sei o quê. Roberto Justos é a figura. Bom, meus amigos, torre 1 aqui, né? Dando a casa de F1 pro cachorro. Por que queremos colocar o cavalo em F5? Torre 1 porque queremos colocar o cavalo em F5. Gostou da profundidade da estratégia? Vamos fazer, ó. Quem fala, faz. Não adianta só prometer. Quero ver acontecer isso aí. Jogou um torre 1 pra jogar o cavalo em F5. Ó a visualização do cara. Que isso, meu? Tá parecendo Bard. Bom, o cavalo F1, o cavalo vai chegar lá em F5 com certeza. A não ser que ele jogue G6, mas... Pra isso, talvez ele tenha... É... Se ele ficar com muito medo do meu cavalo F5, ele vai se dar mal aqui. Ele vai ter que começar a tomar decisões arriscadas. Muito bem, meus amigos. Segue o Desarrolho Delas Pedras. Par de bispos de cavalo contra par de cavalos e bispos. Batalha de peças menores. Vamos nessa. Cavalo F1, cavalo G3, cavalo F5. E ele sabe disso. A casa de F5 é tão chique que a gente fala tem em um sotaquezinho meio francês arranhado ali. F5. Vamos lá. Cavalo F1 foi jogado. E ele sabe do que tá vindo. Por isso ele tá preocupado. Mas não é tão perigoso assim. Ele tá com medo da posição. É engraçado isso. Ele tá com medo. Talvez ele esteja vendo coisas que nem eu tô. Imagina, ele abandona. O verdadeiro gênio é ele. O cara abandona a partida. Você fala, mas o cara quer sair por cima. Mesmo abandonando, ele quer sair por cima. Aí você tem que perguntar pra ele. Você tem que ser humilde. Fala, mas por que você abandonou? Eu não tô enxergando. Ele fala, é porque daqui a 20 lances é o que aconteceria. Você fala, caramba, parabéns, meu. Mas obrigado pelo meu ponto. Bom, vamos lá. Para de besteira, rapaz. Segue o jogo aqui. Cavalo G3. Imagina se vai acontecer o negócio dele. É impossível. Bom, se bem que eu já mostrei umas partidas no canal que são um pouco assim, né? Tem um pouco disso, sim. Ele veio pro contra-jogo aí. Vai, vamos botar o cavalo aqui. Ele ficou com tanto medo disso e não teve como evitar. É só pra justificar que o Torre 1 realmente foi seguido de 4 lances de cavalo e colocamos o cavalo em F5. Cumprimos a nossa palavra. Podemos seguir o jogo. Muito bem. Dama D7 não funciona, hein? Cuidado que a qualquer momento que ele tira a dama da defesa do cavalo, tem sacrifícios maravilhosos aqui. Esse é o incômodo do cavalo em F5, né? Eis o verdadeiro incômodo do cavalo em F5. Você fez um lance astuto e audaz. Preciso confessar que sim. Mas eu tô querendo sacrificar tudo já. Não, mas não, Rafa. Primeiro dobra a toa. Calma, calma, calma. Calma. Não é assim também. Não é assim também que se joga xadrez. Bispo D2 com Torre 2, Torre 1, né? Acho que é isso. Jogar na calma, né? Na tranquilidade. Tranquilinho, de boa. É que o problema de Bispo D2 é que ele toma aqui, eu tomo aqui e cai aqui o Bispo. A não ser que tenha um sacrifício maravilhoso aqui, mas acho que não. Colocar pressão em E5? Não creio que sim, não creio que não. Então, abrir aqui assim a posição, ou D4 imediatamente. Não sei se eu quero jogar isso agora. Então não joga nada, Rafa. Tô vendo que você não conseguiu achar nenhum lance, então deixa quieto. Também é uma possibilidade. Bom, eu acho que um A4 aqui vai só pra passar a vez aqui, não deixar ele expandir na aula da dama, né? Só pra fingir que eu tô controlando a expansão na aula da dama. A verdade é que eu não achei nenhum lance. E ele também. A verdade é que ninguém aqui tá achando mais lance. Toma esse B3, joga B6 agora, só pra provar minha tese. B6. B6 prova a tese. Jogou um B3 seguido de B6. É porque ninguém mais sabe o que jogar aqui. Eu vou jogar Torre A2 daí. Torre A2, Bispo B1, Torre A2. Oh! Segura esse plano. Rafa, você tinha pensado nesse plano antes? Claro que não. Ah, você veio com malandrices. Malandragens malandriscas. Ei, por que eu não tomo de peão? Foi um blunder isso. Porque agora o meu peão aqui vai ganhar um corredor, uma avenida, né? É, você sabe da besteira que fez. Por isso que jogou meio rápido. Pra fingir que era bom o lance. Você jogou rápido pra fingir que era legalzão esse lance. Você tá ferrado agora. Tudo bem, eu sei o que você quer fazer, mas não vai rolar. Bom, o Bispo eu quero manter aqui. Esse Bispo de Casas Escuras eu quero manter exatamente onde ele tá. Talvez Torre A2 mesmo. Talvez Torre A2. Porque aqui eu tô controlando essa casa. Ah, ele quer jogar o cavalo aqui. Entendi. Se eu avançar, o que que acontece? Ele vai tomar, né? Tá, ele quer jogar o cavalo lá. Já entendi. Ok, foi um bom lance. Foi um bom lance. Foi um bom lance. Foi um bom lance. Mas. Não tão bom assim. Vamos colocar pressão no peão central. Mudei meus planos. Mudança de rota. Cavalo E5, Dame E2. Tranquilo. Feliz e alegre. Tranquilo, feliz e alegre. Ele vai ter que jogar C5 em algum momento. Direto. Tá bom. Ok. Eu vou jogar com F4 e F5. F4 e E5. Então talvez eu deva jogar Dama D1. E não Dama E2. É isso. É isso. Contra Cavalo E5 e Dama D1. Ou contra qualquer lance, Dama D1. Seguido de F4. É, mas pra jogar F4 eu não posso estar com a Dama ainda. Mas eu não posso estar com a... Eu preciso de suporte. Seis minutos. Partida difícil aqui, né? Tudo meio fechado agora. O meu Bispo de Casas Claras virou um peão grande. A gente vai ter que encontrar uma maneira de ativar esse Bispo no longo prazo. Um finalesco, né? Talvez G3 aqui é um bom lance. G3. Dama G2, Bispo D1, Bispo F3 e colocar uma pressão nas Casas Claras. É possível, né? Ok, eu acho que esse é o plano. Não vejo o outro. G3, Dama G2, F4, né? Bispo D1, Bispo F3. Vai ficar legal isso aí. Vai ficar legal. Isso. Agora a grande ameaça é F4, né? Se ele vai jogar um G5, não sei. G5 é arriscado, né? Já leva um cavalo cheque aqui. Acho que não dá pra evitar o F4 aqui agora. F4 será rasgado aqui agora. Próximo lance. A não ser que ele joga um cavalo H5. Mesmo assim, não tem como evitar. Ele não pode rasgar um C4. Realmente ele tá de mãos atadas aqui por um período, né? Agora, não é o fim do mundo pra ele eu jogar F4, E5, né? Ou talvez seja, porque tá caindo em B7 com o tempo sobre a torre. B3 tá bem defendido, né? Mas o meu Bispo tá sobrecarregado. Também é verdade. Enfim, a posição não é fácil. Conseguimos jogar rápido os últimos lances, o que foi essencial. Pra conseguir uma pequena dianteira de relógio agora. Partida complicada, difícil. Ele sabe que tá vindo F4, E5 e ele sabe que isso é perigoso. Talvez dama D7 pra colocar pressão no meu cavalo seja esperto. Seja um lance esperto. Vamos ver. Ele veio imediatamente com a saída do cavalo. Já se antecipando ao meu possível F4. E aqui, ele quer jogar Bispo ali, né? Cavalo ali. Não precisamos ter pressa de nada nessa posição. Vamos apenas restringir aqui os planos do adversário. Conectamos as torres, o que é um bom lance. Colocamos pressão no peão de A5. Continua sendo difícil achar um lance pras pretas. E com esses pequenos lances, a gente ganha tempo. Ele vai tendo que gastar muito tempo agora. E ele sabe disso, por isso ele jogou rápido. Agora é a hora do F4. Porque agora a casa de E5 virou disputada. Ele vai tentar dama F6, é verdade. Dama F6 talvez seja a hora de jogar um G4. Porque ele vai jogar G6. Talvez não. Então talvez não G4. Porque aqui vai ficar fraco. Eu tenho que saber o que jogar contra a dama F6. O meu cavalo está sem casa praticamente. Talvez eu tenha que voltar o cavalo. Sim, talvez seja isso. É isso. Eu volto o cavalo para F3. Ou então, mais uma vez, aquelas ideias. Essa é bem legal também. Mas é que ele está jogando G6. Não, ele ainda não pode jogar G6. Mesmo depois de dama F6. Sim, eu acho que esse lance é importante. Talvez torre F1 também, com a ideia de trazer outra torre. Também é legal, hein? Torre F1 eu gosto. Vamos nesse plano aqui, que eu acho que dá boa. Ah, ele conseguiu. Aqui eu vou executar. Passar a torre. E botar a pressão no peão de F2, no peão central. Lance esperto. Apesar de que eu podia ter tomado... Não, eu ia perder peça, de qualquer maneira. Ok, a luta toda agora é a coluna C. Toda a força aqui. Dama D2 agora. Toda a força aqui. Ele vai triplicar. Nada fácil aqui a posição. Meu cavalo está ruim. Eu tenho que trazer o cavalo para E1 agora. O Rafa e os planos infinitos de cavalo, né? Tenho que trazer o cavalo para a casa de E1. Gostaram desse plano? Mano, eu achei sensacional. Porque aí eu ganho liberdade para a torre jogar isso, ó. Para poder fazer o fianchete da torre. Nossa, que plano sensacional. Um plano genial. Genial. Isso que vocês estão ouvindo é um besouro. E quem ouviu isso sabe que eu estou em Itu. Nossa, Rafa. Para, para. É um besouro de Itu. Um abraço para a galera de Itu. Um abraço para a galera de Itu. Agora a torre D1, bispo B1, né? Eu estou estrategicamente perdido aqui. H4 é uma pancada. E ele vai sacrificar. Por isso, tenho que jogar esse aqui agora. Caraca, mas é muito ruim, né? Bom, vamos lá. Um abraço para a galera. Um abraço para a galera. Dando a casa de F2 para o rei. Protegendo o cavalo, claro. Que loucura. 46 segundos. Cavalo em C3, uau. Meu peão está protegido. Bom lance. Talvez bispo F1. Esse cavalo perde a dama. Se troca, estou seguro. Bispo D1, no caso. Ah, ele tomava com cheque. Nossa, eu perdi a partida e ele não viu. Eu perdi a partida e ele não viu. Agora ele vai jogar bispo ali, né? Então talvez eu tenha que bloquear primeiro o peão. E depois jogar cavalo aqui. Caramba, esse lance é forte. Esse lance é forte, hein? Como é que eu jogo aqui agora? Talvez esse... Não, ali está caindo o peão. Tem que jogar o rei para E4. Nossa senhora. Cavalo, cheque. Ele vai jogar cavalo ali de qualquer maneira, né? Aqui ele vai jogar bispo. Joga o cavalo lá e seguro. Muita calma nessa hora. A hora que ele chegar aqui, eu faço essa alavanca. Então ele não vai permitir. Então talvez esse... Ele troca e joga esse. Aí eu estou meio ferrado. Acho que o meu segredo é levar o rei. Se eu tomar, ele toma e eu jogo esse. Ele avança, né? Se eu tomar e jogar esse. E encostar no outro peão. Eu acho que eu ganho. Porque quando ele vier com o rei, eu tomo ali e promovo primeiro, né? Difícil esse final. Mas eu acho que eu tenho que tomar, ele toma. Eu trago o rei. É isso. Vai. Agora eu defendo. Ou não. Não. Ele vai avançar o peão ali de H4. Então acho que eu tenho que jogar esse. Esse ele vem pra cá e eu jogo aqui, né? Aí ele vai avançar. Ok. É difícil, né? Esse finalzinho. Será que eu já tenho que avançar? Acho que é isso. Acho que é isso. Tem que criar o distante. É isso. Acho que aqui a gente ganhou. É isso. Ufa. Galera, que partida difícil. Que partida difícil aqui contra o Pinguinzinho. Ganhamos aqui a partida. Foi complicada. Eu sofri, sofri, sofri a partida toda, né? Fiquei na defensiva. E ele botando pressão. Mas como jogamos mais rápido, né? Conseguimos aqui a vitória. Veja um gráfico, né? A passagem aqui de uma grande luta, né? De uma grande luta. Olha só aqui. Tá, tá, tá. Ele tá melhor. Ele tá melhor. Ele tá ganhando. A gente tá sobrevivendo. A gente tá ganhando. A gente tá sobrevivendo. Ganhamos, né? Maravilha, meus amigos. Essa é a verdadeira luta do xadrez. Vamos ver só aqui o momento que ele errou, né? Qual que foi o grande erro dele. Foi ter tomado aqui. Ele tá equilibrado se ele joga rei d5, né? Ele não podia ir pra troca. Ele não podia ir pra esse final. E aonde que eu errei aqui? Que foi um erro muito feio. Aqui, esse aqui, ó. Que eu podia ter perdido a partida. Aqui. Como é que é o negócio? A hora que eu joguei bispo d1. É, é claro. Ele toma com cheque. Esse aqui era o problema. Eu não vi isso, né? E depois ele toma dama. Tipo, aqui eu ia ter que abandonar. Não tem nenhuma... Nem que você fala assim. Agora eu vou tentar mais alguma sacanagem aqui. Não, não tem nenhuma, né? E eu vi esse lance. A hora que eu vi o rei ali, eu falei... Uh, lá, lá. Só que ele tava com pouco tempo. Aí ele acabou não vendo, né? E aí, beleza. O resto é história. Mas aqui, segurar esse final foi difícil, né? Ele tá melhor de novo e tal. Ele devia trazer o rei e não avançar o peão. Mas, cara, é realmente cheio de problemas aqui esse final. A gente tem que fazer praticamente lances únicos aqui pra sobreviver. Mas acabou que na pressão do tempo ele acabou assumindo aí esse final. Que é um final... Foi bem jogadinho. Tinha seus truques aqui, né? Acabou sendo bem jogadinho aqui. Eu acho que aqui D4 é o único? Não. ReF3 funciona também. Enfim, finalzinho difícil. Mas acabamos conseguindo. Beleza, meus amigos? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu. Uma pastilha.